A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma Apresentação de Ana Tereza Camasmi Escreva para o e-mail faleconosco arroba radiofraternidade.com.br E interaja com a apresentadora Ana Tereza Olá amigos da Web Rádio Fraternidade Aqui é Ana Tereza Camasmi E é com muita alegria que inicio mais um programa nosso Desejo que a gente possa se encontrar muitas vezes aqui para conversar E para poder refletir sobre aquilo que toca as nossas almas Hoje nós vamos conversar sobre a capacidade que nosso espírito tem de refletir Segundo um autor alemã chamado Hannah Arendt Reflexão é uma das faculdades, é uma das condições É uma das facilidades, vamos dizer assim Que o nosso pensamento tem Assim como nós somos dotados da capacidade de pensar Nós também somos dotados da faculdade e da possibilidade do querer Então vontade e pensamento são atributos, são características, condições, faculdades que o espírito tem E isso o acompanha em reencarnação inteira, desencarnado também Significa que para nós não é possível não pensar Nós estamos o tempo todo pensando e querendo Nossa vontade está em ação o tempo todo A diferença é, podemos ficar presos no pensamento, presos na vontade Ou não, podemos nos deixar levar pelo fluxo que o pensamento tem e que a vontade também tem Por isso que costumo dizer que vontade é alguma coisa que dá e passa É verdade, dá e passa mesmo E o pensamento também Por exemplo, quando os orientais nos ensinam a possibilidade de meditar Significa, não é não pensar nada Não é a gente não ter pensamento nenhum É a gente não se prender, não ficar fixo em nenhum pensamento Simplesmente deixar passar Então essa capacidade de reflexão Que o nosso pensamento possui O pensamento é como se fosse assim a matriz Então refletir, meditar, compreender, raciocinar E muitas outras condições Só são possíveis porque nós temos o pensamento como nosso patrimônio Nós temos o pensamento contínuo E desse pensamento contínuo que nós temos E somos capazes de poder pensar o tempo todo É que temos junto dele a nossa memória Então a gente pode, inclusive, ter muitos sentimentos Essa variedade de sentimento que a gente tem Porque o nosso pensamento é capaz de ter Não só capacidades projetivas, prospectivas Em que a gente pode projetar o nosso pensamento para o futuro Como também podemos ter a possibilidade do nosso pensamento retrospectar Ou seja, voltar para trás Para algum ponto da nossa história E aí a gente vai usar aqui A nossa capacidade de memorizar A capacidade de poder produzir lembranças Podemos produzir sonhos Que é o pensamento que vai para frente Assim como nós temos o pensamento que vai para trás E é capaz de se aproximar de tudo que já lhe aconteceu E assim a gente tem a recordação e a lembrança Então sonhar e recordar São dois movimentos temporais Que o nosso pensamento possibilita Então pensando, né, aqui Estou falando aqui no pensando, né Pensando nessas possibilidades que o nosso pensamento tem Eu me lembro aqui Daquele filósofo Platão Dizendo que o nosso pensamento E tem a possibilidade de ser dois em um E é maravilhoso pensar isso Porque a gente pode estar pensando em alguma coisa agora E poder ao mesmo tempo pensar sobre o que a gente está pensando Ou seja, temos algum juízo Alguma crítica, alguma reflexão, né Sobre isso que está pensando no momento Então nós somos aquele que pensa E podemos ser aquele que observa o que pensa Então podemos ser ator e espectador também Então esse movimento que o pensamento tem Que ele possibilita a gente operar, fazer, inclusive Isso é de uma riqueza extraordinária Tanto é que quando a gente está adoecido psiquicamente Quando temos algum sofrimento dessa ordem Essa nossa capacidade de pensar Ela também acompanha esse prejuízo Então podemos ficar com pensamento obsessivo Não conseguir trazer movimento e fluxo para o pensamento Como podemos ficar aprisionado também no futuro Que é a preocupação Que é o pensamento totalmente preso no que ainda virá Podemos ficar estacionados em fatos do passado E não deixar que esse fluxo do pensamento Leve as nossas almas para outras paisagens Para outros movimentos, né Então poder fazer esse dois em um Com leveza, com flexibilidade, com continuidade É tarefa que a nossa faculdade de pensar Nos possibilita, nos permite Então porque somos mesmo pensamento e vontade Junto dessa condição de pensar Nós temos também as emoções que vão acompanhar E as nossas emoções que vão acompanhar esse pensamento Eu vou aqui dizer que elas também regem a nossa vontade Faz com que E aqui eu estou me referindo a vontade Não aquela vontade de tomar sorvete Isso aí a gente vai chamar de desejo, né Esses desejos simples Quero tomar sorvete Quero dormir Quero isso, quero aquilo Eu estou falando de uma vontade mais profunda Uma vontade que tem a ver com o sentido da vida Para onde a nossa vida se move É a vontade que dá essa direção O que é que o nosso espírito tem vontade De realizar nessa existência Então a vontade dá direção A vontade diz, inclusive O que é que o nosso desejo vai realizar ou não Porque a vontade, ela é tão poderosa Que ela opera sobre o nosso desejo Então pela minha vontade de me educar Eu posso dizer não para o meu desejo Posso inclusive dizer sim para o meu desejo Então a vontade é algo maior Mais profundo E tem a ver com o nosso propósito de vida Tem a ver com a direção que a nossa vida tem Então pensando nisso Eu estou aqui junto de uma página do Emmanuel No livro da esperança Capítulo 57 Que ele diz assim Olha que título bacana Para e pensa Então Emmanuel está dizendo assim Usa seu pensamento para te equilibrar Usa seu pensamento para você poder melhorar Usa seu pensamento como condição Como alavanca para você sair dos momentos difíceis Então ele diz assim Se a perturbação por ventania gritante ruge a tua porta Não te entregues aos pensamentos desordenados Que aflições e temores te sugiram a alma Para e pensa Então em vista disso Se desatinos dessa ou daquela procedência Te visitam a alma Entre em ti mesmo E acende a luz da prece Reexamina atitudes E reconsidera problemas Entendendo que a renovação Somente será a verdadeira renovação Para o bem Não a custa de compressões exteriores Mas se projetarmos Ao tear da vida O fio do próprio pensamento Intimamente reajustado E emendado por nós Então queridos amigos Desejo que essa semana Vocês possam utilizar o pensamento Essa faculdade rica Para poder encontrar Seu equilíbrio Seu bem-estar Diante dessa adversidade Não podemos evitar as adversidades Mas somos livres Utilizando a capacidade de pensar E de querer Para diante das adversidades Mudar o curso Do movimento Do nosso espírito Um grande abraço E até o nosso próximo programa Na semana que vem A Web Rádio Fraternidade Apresentou o programa Palavras para a Alma Apresentação de Ana Tereza Camasmi Escreva para o e-mail faleconosco Arroba radiofraternidade.com.br E interaja com a apresentadora Ana Tereza